Oi amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Fla. Estão preparados para mais uma disputa? Hoje vai ser bem divertido porque precisamos ser bem rápidos e prestar muita atenção. Produção, dá oi para os amiguinhos de casa, produção. Você consegue ser rápido em uma disputa? Mais ou menos? Preste atenção que eu vou explicar. Tá, temos essa roleta. Vou girar. Primeiro, prestamos atenção na cor que caiu. Tem uma casa, cor amarela. Já sabemos que precisamos encontrar algum objeto nessas cartas amarelas, objeto para casa. Mas tem uma segunda roleta aqui, que são as letrinhas. Caiu na letra F, então precisamos de um objeto para casa com a letra F. Todos os objetos estão escritos em inglês, mas vai valer em inglês e em português. Tem cama, banquinho ou cadeira, geladeira, prato. Tem a parte de profissões, que é o fundo laranja. Esportes, países, tem as bandeiras dos países. Aqui são as comidas. Só girar a roleta para a gente saber qual é a carta que precisamos bater. Ó, tem uma ventosa aqui na pontinha. Escolhe uma cor. Essa daí, amarela. Por exemplo, se cair no animal com a letra M. Cavalo é a letra M? Nem em inglês, nem em português, produção. É monkey ou macaco. Entendeu, produção? Quem está descendo para a tia Flá? É, produção! Uhul! Vou deixar aqui do lado. Primeira roleta. Oh, profissões. E agora, qual letra? L. L, 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 L. Não tem. De novo. Trabalhador, príncipe. Não tem. Comida com a letra L. Ih, ah! Leite! Não! A tia Flá foi primeiro. Milk ou leite. Um a zero para a tia Flá! Vai. Próximo. O que será? Objetos para casa. E agora, qual letra? Ih, foi para o meio. Letra N de navio. Objetos para casa. Lixo, TV, copo. Ih, não tem. Então vai de novo. Só a letra. F. Ih, F, F. Também não tem. De novo. A. A, 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 A. Ainda não. M. Agora vamos fazer um pouco diferente. Está muito difícil cair em letrinha que tem alguma coisa. Então agora vai valer só as letras do alfabeto. Caiu na letra Q. Já vamos em qualquer objeto, comida, qualquer carta que comece com a letra Q. Pode valer em inglês ou em português. Valendo! Calma aí, produção. G. Já! G. Ih, Ih. G, 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 G. Ih, Ih. Produção, você está indo bem. G, 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 G. Será que acabou? Acho que acabou. Geladeira! Acabou! Mais uma letra. Presta atenção, produção. W. 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 Worker. W, W, W. Será que é só? Acho que é só. Mais uma letra. T. T de tatu. Trash. TV. Acabou. T. U. 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 Ele roubou Não acredito Ele conseguiu roubar Ai amiguinhos Nada mais, deixa eu dar uma arrumadinha aqui Que tá de ponta cabeça Já C C, C, C C C Cavalo Verdade C Cake Cachorro Quente Ixi, a Flores parou Cachorro quente Ixi Profissão nenhuma Já foi C, C já foi né O Não tem Vai Letra S S, S, S S S, S, S Ah, não peguei nenhum Z Eu tô ficando sem ar Não, você não conseguiu pegar produção Você vai quebrar R Ai ai F já foi Finche, não foi França, não foi Nossa F tinha bastante Ai Vai produção Acabou M M, 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 M Ai, Tia Flá perdeu B Batata Breve B, 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 B Só Tá acabando produção E Vixi, cada um pegou um G G, G Produção pegou D Produção pegou Agora só falta a letrinha P E Vai Primeiro a letra P Um, dois e Já E agora a letra I Um, dois e Não produção Um, dois e Pera ai produção Eu vou girar a roleta Quando parar de rodar Não, pode levantar Ai a gente pode pegar Produção Foi devagar A melhor hora Mais importante Contar as fichas Nossa produção Você pegou bastante Quem será que ganhou? Quem tiver mais cartinhas É o vencedor Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Vinte 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 e um Por dois pontos A Tia Fla Perdeu Não acredito Lembrando Lembrando a todos Amiguinhos de casa Que hoje a Tia Fla Perdeu Mas não tem problema É só um jogo E o mais importante É a gente se divertir Compartilha esse vídeo Com todos os seus amiguinhos Para eles conhecerem O canal da Tia Fla E se divertirem Junto com a gente Tchau amiguinhos Até o próximo vídeo